Dando continuidade aqui ao projeto que entrevistará os eleitos em Santa Bárbara do Oeste, hoje nós recebemos Felipe Corá e é com ele que nós vamos conversar. Felipe Corá, seja muito bem-vindo aqui ao programa e, claro, parabéns pela eleição. Obrigado, Anderson, pelo convite, agradecer aqui a todos os SB Notícias e você também que me ajudou a chegar até a Câmara Municipal. Foram quase mil votos de um trabalho ao longo dos cinco, seis anos que a gente vem fazendo pela cidade. A gente acredita que nós, ao longo desse tempo, a gente vem plantando coisas boas e chegou a hora de colher esses frutos com muito trabalho e coragem. Felipe Corá, eu gostaria muito de saber como é que você agora avalia, você já deve ter pensado muito nesse período já pós-eleição, sobre as suas perspectivas a partir do dia 1º de janeiro de 2020. Como é que você acredita que vai ser a sua vida a partir desta data? Bom, é importante dizer que eu sou candidato, fui candidato pela primeira vez, sempre fui uma pessoa do mundo privado, na área privada, então quero trazer um pouco da eficiência da área privada para a área pública. já trabalhei na área de comunicação, já fui companheira de vocês aqui na Rádio Brasil, também passei pela Rádio Luzes, e tive uma grande experiência na área de publicidade e propaganda. Então eu quero levar essa eficiência, esse planejamento estratégico para dentro do Legislativo. A gente já está fazendo junto com a nossa equipe uma ideia do que a gente quer fazer nesse primeiro semestre de 2021, a gente tem aí um novo prefeito, no qual nós queremos fazer um trabalho em conjunto, a gente sabe que a cidade está dividida, metade da cidade votou em um candidato, metade votou em outro, mas a gente acredita que chegou a hora de avançar, não fazer política olhando para o retrovisor, sim olhando para a frente, e pretendo fazer o que de principal a função do governador que é fiscalizar, seja de dia, de noite, de madrugada, acho que é para isso que o povo me elegeu, é estar presente nos locais públicos e fiscalizar o serviço público. Cora, você traz uma informação que eu queria que você discursasse um pouco sobre ela, né? Você disse que se candidatou pela primeira vez, e já na primeira vez teve êxito e conseguiu aí compor uma das cadeiras das 19 da Câmara Municipal. Eu gostaria muito que você dissesse, esse efeito, ele é fruto do quê? Quais são as suas reflexões em relação a esse evento? Desde 2015, a gente faz um trabalho nas redes sociais de enfrentamento, principalmente na área da saúde, eu sou muito procurado por pessoas que aguardam vagas de UTI há dias, e teve vários casos emblemáticos, inclusive um deles foi repercutido aqui pela Rádio Brasil, que foi o caso do Sr. Maurício Zério, que aguardou há seis dias um ex-UTI, e a gente, indo para cima, junto com a família, conseguimos a vaga, mas infelizmente, de tanto aguardar aquela vaga, o Sr. Maurício foi a óbito, quero aqui mandar um abraço a todos da família Zério, sempre que eu posso, eu faço essa homenagem ao Sr. Maurício. E esse trabalho, ele vem, ao longo desses anos, trazendo o nosso nome a conhecimento das pessoas. O que me levou o nome do Corá com maior força foi as carreatas pela reabertura do comércio. A gente sabe que o Covid existe, a gente sabe que é uma realidade a pandemia, mas o desemprego também existe. A gente sempre defendeu um equilíbrio entre economia e saúde, não o isolamento social, e sim o distanciamento social. E naquela época, nós fizemos uma carreata pela reabertura do comércio, a maior carreata de São Paulo. Tevemos mais de 5 mil carros ali na frente da Havan. Na época, o governador João Doria chegou a falar em um pronunciamento, que a nossa carreata tinha duas dúzias de veículo. Foi isso que alçou o meu nome para concorrer a uma vaga com força na Câmara Municipal. Em 2018, eu fui responsável pela campanha do presidente, do então deputado federal, hoje presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, não só em Santa Bárbara, como em toda a região, o que também, com certeza, fez com que o meu nome se tornasse mais conhecido na cidade. Corá, você sempre foi, como você mesmo disse, da iniciativa privada. Nesse aspecto, quais ações ou quais propostas, enquanto agora vereador, a partir do dia 1º de janeiro, você tem para que a economia seja retomada? E aí eu quero fazer um parênteses. Retomada dentro de um contexto ainda em pandemia. Claro que nós estamos aí na iminência das vacinas, mas isso ainda não é uma realidade. A gente sabe que tem uma série de procedimentos a serem tomados. E aí, nesse contexto, eu gostaria de saber o que você tem pensado dentro desse tabuleiro, desse xadrez, que realmente a gente tem que tomar muito cuidado na jogada para que a gente não prejudique nenhum dos dois elementos, nem economia, nem saúde. A gente sempre tem falado com a questão do Covid. Existe um botão que você aperta, acabou o Covid. A gente vai ter que entender que existe uma adaptação nossa ao Covid-19. Acho que vai existir um mundo antes da pandemia e um mundo depois, um mundo pós-pandemia. Acredito que é, primeiramente, valorizar o nosso comerciante e o nosso empresário que traz emprego e renda para Santa Bárbara do Oeste. Hoje, Santa Bárbara é uma cidade que, em comparação com as cidades vizinhas, nós temos um grande espaço geográfico que tem um tamanho aí para a gente poder crescer, uma expansão industrial. Acho que tem que ter coragem, tanto do governo municipal, do Poder Executivo, quanto do Poder Legislativo, de fazer um projeto de isenção fiscal, de verdade, não apenas de discurso, para trazer a empresa para cá. Vem cá, nós vamos te oferecer 10 anos de isenção de imposto municipal. Nós vamos oferecer para você uma sessão de 10 anos dessa área, depois desse período, a prefeitura vai fazer o financiamento dessa área para você, sem juros. Tem que ter coragem para enfrentar, e vou além, até mesmo para enfrentar as cidades tradicionais da cidade. A gente sabe que, infelizmente, tem certas oligarquias dentro do nosso município que impedem o nosso crescimento. Santa Bárbara tem tudo para dar certo na área de emprego e renda. Nós estamos falando de uma cidade que é a esquina do Brasil, onde passa a Anhanguera e a Bandeirantes. Melhora a água da região. Tenho certeza que se a gente abrir a boca para o mundo aí, a gente traz para cá uma cervejaria, a gente traz para cá uma empresa de refrigerante. É ter coragem. Sair do ar-condicionado e ir para a ação. Cora, eu ainda quero continuar nessa linha do emprego e renda, e quero aprofundar numa questão, que particularmente eu acredito que é uma questão que vocês vão discutir cedo ou tarde, que é a questão de gerar emprego e renda para a juventude. A gente sabe que existe um grande número de jovens que têm aí a dificuldade de entrar no mercado de trabalho ou por conta de experiência, ou às vezes por falta de oportunidades. Enfim, nesse aspecto, o que você tem pensado nesse sentido para a cidade? Acredito que a gente tem que investir no que já dá certo. Vou dar exemplo para você, que é referência no Brasil, que é o SESI, o SENAI, o SENAC, que tem feito já um grande trabalho e dando uma oportunidade para a juventude de entrar no mercado de trabalho já com uma certa bagagem de experiência e com uma profissão em si. Hoje, se fosse muito assertivo no que você falou, na questão do jovem sair do ensino médio sem nem tipo de perspectiva, não tem profissão. A gente sabe que, infelizmente, o mercado vai dar a prioridade para quem tem certa experiência. Então, o que a gente quer trazer para Santa Bárbara do Oeste, e isso nós podemos buscar por meio do governo federal, do governo Bolsonaro, ou com o governo estadual, é trazer para a cidade cursos profissionalizantes. Mas, Corá, curso profissionalizante não é qualquer curso. É cursos que, de fato, vão levar o jovem a trabalhar. Mecatrônica, na área de mecânica. A gente tem visto aí essa área de construção que tem crescido muito no Brasil. E tem muitos jovens que estão se envolvendo e se interessando por essa área também. Por que não alguma iniciação à formação de engenharia para que ele possa depois prestar uma faculdade nessa área? Eu acredito que o que dá para a gente fazer, valorizando a nossa juventude, abrindo espaços para que ela possa se qualificar, gerando qualificação para poder ir para o mercado de trabalho e competir com os mais altos nomes. Agora, me diga uma coisa. Do ponto de vista prático, envio de recursos, diálogos, a gente percebe muito, Corá, que você, e você diz muito isso, que você tem um diálogo aberto em Brasília, e sempre, a gente vê sempre você por lá também, no sentido prático, Corá. O que você pode adiantar para a gente aqui que pode ser fruto dessas suas relações, especialmente em Brasília? Agora, em fevereiro, já com o mandato, eu vou ser recebido pelo ministro da Cidadania, ministro Nix Lorenzoni, fruto do trabalho que a gente tem feito próximo ao governo Bolsonaro, ao governo federal. A gente já tem agendas marcadas com o deputado Eduardo Bolsonaro, com a deputada Carla Zambelli, com o deputado estadual Gil de Lis, que já se comprometeram em mandar recursos para Santa Bárbara do Oeste. Além dos recursos, a gente pode ter acesso aos ministros. Por exemplo, o ministro das cidades, o Rogério Marinho, que já se comprometeu, seu amigo pessoal do Rogério Marinho, seu amigo pessoal do Nix Lorenzoni, pessoas que, inclusive, declararam apoio à nossa candidatura aqui em Santa Bárbara do Oeste, e que já se manifestaram, que vão trazer recursos, benefícios para Santa Bárbara, que só alguém como nós consegue, pela proximidade que a gente tem, a gente sabe que hoje chegar no ministro do Estado é algo muito difícil, mas, graças a Deus, a gente tem essa facilidade, não só com os deputados, como também com os ministros. Os deputados, que, inclusive, tiveram muito voto aqui, o deputado Eduardo Bolsonaro foi o mais votado do que Santa Bárbara do Oeste, o deputado Gil de Lis também esteve entre os mais votados, que, com certeza, vão retribuir esse apoio do Barbarense. Agora, quero que você detalhe um pouquinho mais. Quando você fala de recursos, você está falando recursos, para quais áreas, especificamente? Principalmente na área da saúde. Eu acredito que duas áreas importantes, a área de infraestrutura, que estamos falando, eu estou sendo mais claro, a área de asfaltamento. Santa Bárbara precisa de um projeto amplo para asfaltar as principais vias da cidade, como também a área da saúde. Na área da saúde, a gente não tem, na cidade, uma cidade de 200 mil habitantes. Eu acredito que a gente até passou já desse número. Nós não temos uma UTI neonatal, uma UTI específica para o tratamento de bebês e crianças. Então, de principal, a área da saúde, equipar os nossos postos médicos. Eu sempre falo que pintar as paredes, trocar a porta, não é investir em saúde. Tem que dar estrutura para o funcionário público, poder trabalhar. Então, a ideia nossa é, principalmente, aumentar os leitos de UTI e conseguir a nossa tão sonhada UTI neonatal. Corá, agora eu queria que você falasse um pouquinho, eu gostaria muito de ouvir nesse sentido, sobre a sua avaliação em relação à nova composição da Câmara Municipal. Quando você viu lá os 19 nomes, quais reflexões você pode aqui com a gente poder compartilhar para eu saber como é que você avaliou isso? Porque, de alguma forma, Corá, de alguma forma não, na verdade, na prática, serão seus companheiros de trabalho pelos próximos quatro anos. E aí, eu queria te ouvir, como é que você vê essa questão? Eu estou muito animado porque são 12 novos nomes que estão na Câmara Municipal, dois votaram, tem mais dois que estiveram fora, e eu acredito que com essa composição a gente vai conseguir fazer um bom trabalho dentro da Câmara Municipal. Eu defino muito, Jun, que uma Câmara Municipal independente, eu defino muito a isonomia dos poderes, a gente tem que respeitar o poder executivo, mas também queremos respeito e essa reciprocidade com a Câmara Municipal. Eu acredito que eu vou bater mais na tecla dos novatos, acredito que eu tenho maior proximidade com alguns deles, que com essa nova composição a gente vai conseguir trazer de volta a credibilidade para a Câmara Municipal, que foi infelizmente perdida por uma Câmara omissa no mandato passado. Você ser crítico, você ser questionador não quer dizer que você seja oposição, quer dizer que você está cumprindo com o seu papel para o qual você foi eleito. Vereador tem duas funções principais, que é legislar, votar projetos ou propor projetos, e fiscalizar. Acho que a Câmara Municipal no mandato passado esqueceu a segunda parte, que era a fiscalização. A Câmara Municipal mais parecia um puxadinho da Prefeitura. É isso que a gente quer mudar. Não quer dizer que nós seremos intráve ao prefeito ou que nós vamos obstruir qualquer tipo de pauta da Prefeitura. pelo contrário, nós queremos sentar, conversar, o que for bom para Santa Bárbara do Exe que nós vamos apoiar. Agora me diga uma coisa, cargo de presidência da Câmara, isso passa pela tua cabeça? Eu tenho um desejo futuro de poder exercer esse cargo. Acredito que vai ser uma grande bagagem, uma experiência muito grande para a minha vida política, para essa carreira que é nova, se inicia agora. hoje não. Nesse primeiro BN, para quem não sabe, está nos assistindo, tem gente que acha que o presidente da Câmara é o mais votado. O presidente da Câmara é o mais votado no primeiro dia. A primeira sessão, que é no dia 1 de janeiro, a gente toma posse no Tchafo Manuel Lira, depois vai para a Câmara Municipal e ali tem uma sessão solene, uma extraordinária, onde o mais votado preside aquela sessão para a escolha do presidente da Câmara, que é o votado entre os demais vereadores eleitos. eu acredito que essa Câmara tem que ser, tem que ter um presidente em que pense nos vereadores, em que defenda a Câmara Municipal e que, acima de tudo, tenha um bom diálogo com o prefeito. É isso que eu defendo, eu acredito que não seja o meu momento. A gente tem um grupo aí muito grande, só na coligação no qual eu fui eleito, foram oito vereadores, mas também a gente tem conversado com os demais vereadores e vamos ver o que for melhor para a cidade, a gente vai votar com certeza. Então eu defendo alguém que tenha a maior experiência para assumir esse cargo, que vai ser esses meus dois anos, depois os últimos dois também tem outra votação, eu não tenho nenhuma pretensão a ser candidato para a presença da Câmara. E o que você espera dessa pessoa enquanto presença à Câmara, Corá? Eu espero, como eu disse anteriormente, que defenda os vereadores, que defenda a isonomia da Câmara Municipal, a separação dos poderes, o poder executivo aqui, o poder legislativo aqui, são poderes autônomos, mas que não, autônomos, interligados, mas que não se devem misturar, devem um respeitar o espaço do outro. O Corá, a gente vê, especialmente durante a campanha, essa relação que liga o vereador, o candidato a vereador e agora o vereador, a população. Queria saber como e quais serão os seus canais, como é que você vai viabilizar essa questão, esse diálogo da população com o Corá? Durante a campanha, fui um dos poucos candidatos que teve um site, inclusive foi muito bem acessado por todas as nossas propostas. a gente vai ter o site felipecorá.com.br, onde as pessoas vão poder acessar e acompanhar todo o nosso mandato, os números do mandato, desde o protocolo, a requerimento, a indicação, como também a prestação de contas. Nós vamos lançar uma plataforma, que nós estamos ainda discutindo o nome da plataforma, como vai ser chamado, mas vai ser uma plataforma que a gente vai se reunir a cada três meses os nossos conselheiros, a gente quer fazer um trabalho de participação popular, então esses conselheiros vão participar com a gente, vão acompanhar o nosso mandato, vão participar. Eu quero fazer um trabalho junto à população, por exemplo, usando as redes sociais, em um projeto polêmico, eu poder ir para a rede social fazer uma enquete, qual é a sua opinião, e a gente seguir, arrisca o que as pessoas nos indicar. O nosso trabalho nas redes sociais, eu pretendo ser um dos vereadores ou o vereador que mais usa as ferramentas de comunicação para a gente ter um mandato assertivo, um mandato em que, de fato, representa aquilo que o povo quer e pensa. Legal. E agora me diga uma coisa, Cora, do ponto de vista de carreira política, essa sua eleição, ela de alguma forma te motivou a pensar adiante ou nesse momento você está concentrado simplesmente somente em exercer a sua candidatura enquanto vereador? Eu acredito que as pessoas, elas votam em candidato para que eles exerçam o cargo durante quatro anos, mas existem exceções. eu sou um dos fundadores e maiores incentivadores da criação do Partido Aliança aqui no Brasil, partido do nosso presidente Bolsonaro, e pode ser que o partido saia agora no próximo ano e já houve uma conversa de uma proximidade em me lançar a candidata a deputada estadual. Isso vai ser conversado com a nossa base, com as pessoas que nos apoiaram, que nos ajudaram a chegar aqui. Como eu disse anteriormente, eu quero ter esse diálogo aberto, essa participação popular e se as pessoas entenderem que o meu nome pode agregar para Santa Bárbara e que eu possa ter chance de representar Santa Bárbara na Assembleia Legislativa, eu não vou estar à disposição. Mas é importante dizer que eu fui eleito vereador durante quatro anos. A princípio, nossa ideia é manter o nosso trabalho aqui durante os quatro anos. se houver uma possibilidade de a gente ter chances de chegar lá, vamos ouvir as pessoas que é o que nos colocou aqui. Eu sempre digo, o povo que nos colocou aqui é o povo que tira. Se eles quiserem me colocar lá em cima, a gente vai estar à disposição. Corá, nós estamos caminhando já para o final da nossa entrevista. Gostaria de te agradecer e queria também, claro, que você deixasse aí uma mensagem para os eleitores, não do Corá, né? Mas agora os eleitores barbarentes. Bom, agradecer a todos vocês que me ajudaram a chegar lá. Como disse o Anderson, eu agora sou vereador de toda cidade. O que você pode esperar do Felipe é um vereador combativo, um vereador aguerrido, um vereador que vai fiscalizar dia e noite, principalmente a área da saúde. Não vai ser novidade, até porque quem já conhece sabe que eu já faço esse trabalho antes de ser vereador. Então não vai ser novidade se você ver vídeo meu ou me encontrar num pronto-socorro de madrugada, até porque eu tenho um pouco de insônia. Então vamos aproveitar e ir à noite nos pronto-socorros fazer esse trabalho. Vou estar à disposição de vocês para defender aqueles que mais precisam. A minha maior bandeira vai ser a fiscalização e a área da saúde. Vamos sim lutar para o Mais Retro de TI Santa Bárbara. Pode contar comigo. Corá, obrigado, viu? Obrigado a você, obrigado pelo seu trabalho. Parabéns pelo seu trabalho aqui na Rádio Brasil, no SB Notícias. Parabenizar também aqui a todo o Grupo Brasil de Comunicação que tem feito um grande trabalho em abrir o espaço de vocês para a gente poder levar nossas ideias para aqueles que ainda não nos conhecem. maravilha, saúde e sucesso. Muito obrigado e vamos para cima. Você acompanhou aqui mais uma entrevista com os eleitos aqui em Santa Bárbara do Oeste. Hoje nós conversamos com o vereador eleito Felipe Corá. Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais.